A gente vem pescar, é pra relaxar! Cadê a minha inchada? A inchada tava aqui! Ô, meu Deus do céu, essa mulher! Ô, mulher, você tirou a minha inchada da minha maleta? Não, tá aí, meu bem! Não tá, eu tô olhando, não tá aqui! Olha direito! Ó, aqui tem uma motosserra, um extintor de incêndio, um alter de aquademia... Ó, minha escada, se trocar a lâmpada... Ah! Achei, mulher, tá aqui! Ai, relaxar! Aqui tem minhoca! Com certeza que aqui tem uma minhocona que eu vou pegar agora! Perdi umas calorias, hein? E...